Olha quem está aí, Dandã. Paiê, está aí com a camisa 10 do... Fala chegando para o Paulinho. Dandã? Meio campo aí para tentar acionar os atacantes do Vasco. Está ali o tatuazinho do Paiê, botou na frente, olha o Verrete, foi puxado! Já é um toque diferente. Ramon Dias, comandante vascaíno. Três alterações. Sebastián, ela sobra, Paiê. Ganhou de boa, tocou no Paiê, vai bater para o gol, arrumou, vem chute do Jair, para fora! Ah, de brincadeira, hein? O Paiê não foi fominha, né? Falei fazendinha. O time do Vasco desce. Para correr, saiu do gol, Marcos Felipe adiantou demais, Vitor Hugo. Pegou, limpou, puxou, passou pelo primeiro. Minutos do Paiê, no segundo tempo. Ele sinaliza o quanto pode qualificar. Três, quarenta e três, quase quarenta e quatro, o Paiê levantou, segunda trave. E que o Ademir consegue encaixar um contra-ataque, em Vasco de novo, Marlon Gomes, bota na frente. Botou no chão, pode pintar o cruzamento, Totózinho, tira de... Vai voltar para o Puma, jogada ali pelo alto, ajeitou, escorou, vem chute para o gol, travado o pau. Vai para dentro, o Paiê dentro da área, puxou, limpou, segurou, ainda o Paiê, travou, ninguém aparece para jogar com ele. Marcanhota, buscou o dribinho curto em cima do Ademir. Não! 54, tapa de prima do Paiê, voltando para o francês, estreando hoje com a camisa do Vasco. Tchau, Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri